A Santa Paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, vamos hoje aqui abordar alguns vídeos que nos enviaram aqui para o canal. Vídeo estes, irmãos, relacionado à obra de Deus, a Congregação Cristã no Brasil. Mas antes, irmãos, teve uma irmã que pediu para que eu contasse o lindo testemunho que aconteceu, irmãos, em um batismo da Congregação Cristã no Brasil. Quando sempre as pessoas ouvem esse testemunho, se emociona. Porque é um testemunho lindo demais, irmão. Muito lindo. Veja bem. Em um batismo ao céu aberto, quem não gosta de ir em batismo ao céu aberto? Em rios, né? Aqui no Paraná é muito usado em fazendas, em lugares que tem sítio, onde tem aquele rio, né? Aquele lago, águas brancas, limpinhas. E os irmãos, então, faz-se o batismo, né? Muito lindo, tocando ao ar livre, né? E às vezes, irmãos, a gente olha um local e pensa, não vai vir ninguém. Quando chega na hora do batismo, aquilo ali lota. Eu vou colocar um vídeo aqui de um batismo ao céu aberto para vocês verem como que é bonito. Mas antes, vou contar esse testemunho, irmão, que é para edificar a nossa fé. E creio que você vai se emocionar, irmão. Irmãos, em um batismo ao céu aberto, irmãos, foi marcado em uma fazenda e os irmãos ali preocupados se ia gente ou não ia, né? Mas foi marcado o batismo para uma alma e os irmãos ali, um, duas, três, eles marcam o batismo. Só que eles não tinham um local assim facilitado para a imandade ficar, né? E a fazenda ao lado, o rio que cortava, a fazenda ao lado era um pouco mais raso e um local assim amplo, bonito, né? E o fazendeiro do lado, o dono das terras do lado, ele odiava a crente. Eu estou falando, odiava que depois desse testemunho, dessa obra que Deus fez, Ele passou, então, a gostar e se converteu. Ele, então, autorizou, falou, pode fazer o batismo aqui, né? Na minha fazenda, já que na sua não tem espaço ali. E, irmãozinho, os irmãos marcaram o batismo. E quando chegou na hora do batismo, irmãos, começou o batismo, né? Ali cantar os hinos, a leitura da palavra. Quando o irmão foi para as águas batizar, o irmão viu que não só aquela alma pediu batismo, Ele já tinha mais ali se trocando, né? Para ir batizar. E o que aconteceu? O dono da fazenda soltou o boi, os gabos, né? E o boi mais brabo, irmãos, que tinha. Por certo, deixou até sem beber água, aquele dia. E era onde o gado ia beber a água, né? E o boi, então, o boi brabo, o que poderia fazer? Correr atrás da hora do batismo e acabar com tudo, irmãos. Imaginem, de repente, o irmão está nas águas do santo batismo, o irmão olha assim de longe, vem o gado. E aquele boi estava no meio. A imandade clamando a Deus, o irmão clamou a Deus, falou, e agora? As almas já se trocando, como já estou dentro das águas. E o irmão clamou a Deus, e os gados vindo, vindo. Era uma fazenda enorme. E aquele boi veio também. E o irmão, os irmãos, ali, clamando a Deus, por certo, alguém até correu, né? Que estava ali, próximo. Irmãos, o irmão clamou a Deus, o ancião dentro do batismo, clamou a Deus. Quando o gado chegou próximo da onde estava batizando, irmãos. O gado, então, se prostou de joelho. Se prostou, irmãos. O joelho deles é a pata da frente. E ficou o gado tudo em volta, esperando o batismo. E ficou ali aguardando o batismo acabar. Ah, irmão Paulo, tem muitos que vão, né? Os que já perderam a essência de conversar com Deus. Os que já perderam a fé. Os que já não, né? Não ligam mais pra servir a Deus. Vão falar que isso é mentira. Mas, irmão, os irmãos que contam essa parte, chegam até a chorar, irmãos. De emoção, irmãos. Porque há o mandado de Deus, irmãos. Irmãos, a gente tem visto aí na Bíblia. Daniel nas covas dos leões. Deus fechou a boca do leão. E nós vimos ainda, no próprio Daniel mesmo, ali, indo para o capítulo 3. Que Daniel nas covas dos leões é capítulo 6 de Daniel. E no capítulo 3, teve ali a parte de Sadraque, Mesaque e Abednego. O qual que, quando tocasse aquela música, eles teriam que se prostrar perante uma imagem. Pra adorar aquela imagem. E eles se negaram em adorar aquela imagem. E foram jogados dentro do fogo de fogo. Olha. O fogo de fogo ardente. Imagine. Além de ser fogo que já queima, ardente ainda. Tanto que os que jogaram, não conseguiram nem chegar próximo. E ali dentro daquela fogueira, não se viram três. Mas se viram quatro. Um entre eles era o anjo. Agora, o que mudou, na parte que está na Bíblia, pra hoje? O Deus não mudou. O povo é que muda. O povo é que desacredita. Né, irmãos? Mas Deus permanece o mesmo. Esse é um lindo testemunho que foi contado por uma irmã que viveu essa época, irmãos. Uma irmã que tem aí cinquenta anos só de batizado, irmãos. Deus não muda. E eu quero compartilhar com vocês este lindo testemunho. Pra vocês, pra nós. Né? Aumentar mais um pouco a nossa fé. Né, irmãos? Então, irmãos. Agora nós vamos colocar aqui o vídeo de um batismo. E esse batismo a céu aberto. Mas antes desse vídeo, desse batismo, teve uma tocatinha. Né? E teve um ônibus de fora. E o povo de Deus se alegrando. Vamos acompanhar aí essa tocata. Juntamente com esse batismo a céu aberto. Que foi no Pavão Bonito. Observe. Tipo de monteiro. Arapongas. Veio um ônibus, uma van de fora. Os irmãos estão cantando o hino aqui, ó. Ó. Uma glória. Arapongas. Monteiro. Uma van, velho, ó. Uma glória aqui. A mocidade tá cantando. Muito lindo, né, irmãos? O povo de Deus se reunindo. Em Arapongas. Ele disse que veio uma van, mas é pra essa micro-ônibus, né? De Monteiro, né, irmãos? Em Arapongas, Paraná. O povo aqui no Paraná se reúne mesmo. Irmão, creio que é em São Paulo também. Que a gente vê pela internet. E é tempo, irmãos, de buscar a Deus. Tempo de avivamento. Tempo de sentir. Né, irmãos? Em Eclesiastes, né? Ali, se ele me fala a memória 3 de Eclesiastes, se ele me corrige. Diz que há tempo para todas as coisas. Em 2019 até 2000, final de 2022, o tempo foi de deixar de abraçar. Que foi o convite que veio na Terra. Pois agora é tempo de se juntar. Tempo de abraçar. Tempo de buscar a Deus enquanto se pode achar. Tempo de buscar a Deus enquanto se pode achar. Tempo de buscar a Deus enquanto se pode achar. Tempo de buscar a Deus enquanto se pode achar. Tempo de buscar a Deus enquanto se pode achar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL